A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer para você uma mensagem de Deus, eu vim trazer para você uma palavra de Deus, oração da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero desejar para você uma ótima noite na presença de Deus, eu acredito querido que quando nós começamos o nosso dia em oração e nós terminamos o nosso dia em oração, nós tivemos um dia maravilhoso, cheio da proteção de Deus, eu costumo dizer que quando a gente começa o nosso dia com oração, a gente termina o nosso dia agradecendo, então querido eu quero agradecer a Deus juntamente com você, em nome de Jesus Cristo por nosso dia maravilhoso, porque nós estamos num dia maravilhoso hoje, passamos um dia maravilhoso, quem sabe você passou por alguns problemas no seu trabalho, na tua casa, na faculdade, na sua escola, não sei, mas se você está aqui é porque o Senhor Ele te livrou, se você está aqui é porque Deus Ele guardou você, então isso é motivo de agradecer a Deus, porque Deus Ele te deu mais uma oportunidade de você passar o seu dia, pois é, Deus Ele te guardou, Deus Ele te guardou, quantos livramentos Deus Ele te deu, livramentos ao qual você viu ou ao qual você nem percebeu, mas Deus Ele te livrou, porque Deus Ele é bom, a tua misericórdia dura para sempre e graças a Deus por isso, amém querido? Então eu acho que é um momento que nós devemos agradecer a Deus, agradecer a Deus de coração por aquilo que Ele é sobre as nossas vidas, às vezes nós agradecemos por aquilo que Deus Ele nos deu, mas nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele é nas nossas vidas, então vamos agradecer em nome de Jesus Cristo, esta oração da noite, Deus Ele colocou no meu coração, para que nós venhamos agradecer a Deus, não pedir, mas somente agradecer a Deus, e agradecer a Deus querido, é dar glória a Deus, lembra daqueles 10 leprosos, aqueles 10 leprosos querido Jesus, Ele curou os 10, e voltou apenas um para agradecer, e Jesus Ele falou, não eram 10, cadê os outros nomes, só voltou você para dar glória a Deus, ou seja, quando nós agradecemos a Deus, nós estamos dando glória a Deus também, às vezes nós só pedimos, 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 e não agradecemos, não adoramos a Deus, nós não devemos só pedir, nós devemos pedir sim, mas devemos queridos, ser gratos a Deus, ser gratos ao nosso bom Deus, amém? Vamos orar, poderoso Deus, eterno Pai, muito obrigado Senhor meu Deus, por tudo meu Pai, a qual o Senhor fez sobre as nossas vidas, no dia de hoje, obrigado meu Deus, pelo livramento, obrigado meu Pai, pela tua misericórdia, obrigado meu Deus, pela tua bondade meu Pai, com relação às nossas vidas, muito obrigado Senhor meu Deus, meu Pai, por aquilo que o Senhor é, sobre as nossas vidas, cada livramento meu Deus, a qual o Senhor nos deu, muitas das vezes, ó Pai, livramentos que nós nem percebemos, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor desfez laço, o Senhor desfez, meu Pai, maldade, Senhor meu Pai, que viria sobre as nossas vidas, obrigado Senhor meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que nós não merecemos, nós não merecemos, ó Pai, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, eu já quero aproveitar a oportunidade aqui, meu Deus, para pedir perdão, meu Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não venha, Senhor meu Pai, levar em menção, Senhor meu Pai, as minhas falhas, os meus pecados, nesta oração, eu quero agradecer, Senhor meu Pai, pela vida de cada um, Senhor meu Pai, dos escritos, que estão aqui comigo agora, a qual, Senhor meu Pai, o Senhor tem ouvido, meu Pai, as nossas orações, a qual, Senhor meu Pai, o Senhor tem dado, Senhor meu Pai, livramentos para eles, muitas das vezes, Senhor meu Pai, nós reclamamos, muitas das vezes, Senhor meu Pai, nós reclamamos de coisas que acontecem conosco, mas, ainda assim, o Senhor tem nos livrado, ainda assim, o Senhor tem nos guardado, ainda assim, Senhor meu Pai, a Tua misericórdia, ela é grande sobre as nossas vidas, obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua bondade, meu Pai, sobre as nossas vidas, obrigado, meu Pai, por tudo, obrigado pelo nosso respirar, obrigado, meu Deus, pelo nosso levantar, obrigado, meu Pai, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, meu Pai, obrigado, meu Deus, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, obrigado, meu Pai, pelo nosso ministério, pelos dons, ó Pai, ao qual o Senhor nos entregou-se, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos, ó meu Deus, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Turma, querido, em nome de Jesus Cristo, com esse sentimento, sentimento de gratidão a Deus, por tudo que Ele já fez na sua vida, e por tudo que Ele é na sua vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero te aguardar aqui amanhã, às seis horas, para mais uma palavra de Deus abençoada sobre a Tua vida, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri